Odeimar, paga meu impulso, cara. Seis, seis, a gente... Ih, ó ela, cheio de graça, hein. CRD, tá incrível. Odeimar, paga meu impulso. Fala o telefone do seu computador, Neymar. De graça, ela. Chá, ela. É que pariu. É, velho, tá comigo. É, velho, tá comigo. A paz fechada. Ai, meu Deus. A lobo já tinha, hein, joei, uuuuuh. Não, bloqueou, mas desbloqueou já, né, não entendi. Agora dá o onze. Não sei se tu por engano. Agora dá o onze. Caraca, Neymar, tu é muito chato, hein. PAAA, ela me chamou de chato, pô. Tô a fim de dar aquela azeitada, tá ligado? Aquela fofada. Caraca, meu mano, que vontade de dar. Mano, cutucado assim, ó. Só aquela, porra, aquela apertada, tá ligado? No botão. Queima, não queima, mano. Mas é da gente. Nossa, essa frase foi esquisita, né? Lá ele, lá ele, lá ele. Lá ele. Foi banido, foi banido, falou alguma merda. Vai dar o cinco, então, ó. Cai no cinco. Onze, onze. Pum, tá do lado. Ai, caralho, quase caí. Caralho, quase caí, mano. Caralho, a pessoa tá no capote aqui na live. Caralho, você é muito bom. Ai, meu Deus, caralho, quase caí. Mano, eu ficava zoando, pô. Eu fui o primeiro da lista agora. Ainda o onze, galera. Vamos lá, na saga do onze. O relâmpago vem com o zero e o três. O três por duzentos e o zero por cem. Ô, Neymar, tu tá jogando em todos os números? Porque em todo número relâmpago aparece o tu ali. Porra, me deixa, pô. Deixa que... Ai, caralho, vinte e quatro, ui. Ai, eu gosto do... Ai, caralho, vinte e quatro, ui. Certeza que o Jotinha tem. Conheço. Rapaziada, chamo o Jotinha no direct. Vai! Oito! Do paço! Vamos! 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 Oito! Oito! Oito!